Esse é o canal dos fluxo, caralho, só lança grava É a Minigame 2, cara Se ficar de 4 até 4 horas de pau dentro Tá fuladento e não tiro de dentro O menor aqui da trompa foi fuder sem sentimento Tá fuladento e não tiro de dentro O menor tá bulatão e foi fuder sem sentimento Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro Fume a nota fumadão e vai poder ser sente E vai botar sem sentimento Tá com latente, não tiro de dentro Atenção, você está em Heliópolis Bem-vindo ao baile do Elite Aquela foda com a mina de vermelho Me mamando a noite toda de batom e aparelho Mina maluca de um jeito interessante A foda com essa mina vale mais que diamante Então vem, aquece a buceta na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro beca e taca rola Vem, aquece a buceta na pica Meu bem, hoje tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro beca e taca rola Aê DJ Caio, só toco o que elas querem ouvir, vagabundo É a menininha de dois, cara Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá com ladente e não tiro de dentro Tá com ladente e não tiro de dentro Tá com ladente e não tiro de dentro Atenção, você está em Heliópolis Heliópolis, bem-vindo ao baile do Elíper A foda com a mina de vermelho Me mamando a noite toda de batom e aparelho Mina maluca de um jeito interessante A foda com essa mina vale mais que diamante Então vem, aquece a buceta na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro beca e taca rola Vem, aquece a buceta na pica Meu bem, hoje tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro beca e taca rola Aê, DJ Caio Só toca o que elas querem ouvir, vagabundo